Só win, oi, só win, não sei nem como, mano, vai, amanhã vai cair o mundo, rapaziada Eu tô caindo, tá jogando pra caralho aqui Eu não cansa não de jogar de ano, eu acho que é uma chata De ano é mó roubado, você pode fazer bilhares de build, mano Pé, genito, curte o baseado, não, mano Baseado que curte ele Qual moletão que eu tô vendo? Minha namorada me deu de, deu dos namorados Ah, que moleque foda Ah, agora que eu tenho namorado eu me visto bem, estiloso, capa de modelo É, fala pro Pimpe mandar um salve Ah, dá até pra fazer pose, ó Ah, esse jogo eu acho que eu não vou de Exaust não, eu vou Mano, Exaust é roubado, mano, Exaust é o bagulho mais roubado, véi Sério, o bagulho é desequilibrado, véi Pensa bem, né, a Vini vai em você, invisível, você só vai dar um Exaust aí Eles estão escondidos, não caiam nessa É uma armadilha Ô, Juninho, já é dois caras pra borda mestre, hein Tá sentindo? Você tá subindo de elo, meu parceiro Nem que tá sentindo, faz quanto tempo que você não ganha nesse elo aqui mesmo Como assim? Acima de borda azul Não conheceu o Pimpe como? Ô, porra, se eu te contar, eu vou ter que te matar, meu mano Como assim, véi? Que isso, véi? Reds e 7 voltaram a ter estoque na Redragon agora Aí, rapaziada, que tava esperando O Pumpe 20 off, hein Encheram o estoque aí, ó Todo mundo comprando os seus, melhor fone gamer no mercado Fugendo apenas, né? É, Juninho, tá sendo full carregado Ó, logo, rapaz Eu tenho um bloco de nota aqui que eu anoto quem fala que vai me dar sub, viu Dia 1 eu vou ganhar logo uns 3 aí Que me prometeu O Juninho é mais bonito que o Pimpe, porra Não só que ele, mano Aí, o Juninho falou que 10k de bola ele fica pelado, rapaziada Na live Seu cara trocou Ignite, hein, mano Ô, Pimpe, Pimpe Fala, fala Tá uma lesão? Vamos, de barco? De barco? Criate? Ah, que iate, véi Aquela época lá até virava um iate, mano Hoje em dia, véi Vamos de barco mesmo Posso lançar minha teoria? Mano, minha teoria que o iate, mano É um... É um meio de transporte Ah, vai Não, não, se liga Criado pela indústria Não, nem te fudendo Sério Achei que vinha do espaço, iate, véi Oh, tu é burrão, cara My bad, my bad Criado pela indústria Dos iates Bota fé Não, não é não, pô Não é não Uma casa foda no barco Tá jogando bem, Juninho Focado na gameplay, né Tá ligado que é seu MD5, né, que tá em jogo Pera que vocês não tão nos melhores amigos No Instagram É, mano Moleque, é só fotão, pô Porra, fotão com alto Fechando balada Que, né, que tá vivendo Tá vivendo lá com a gente Caralho, véi Ai, ai Ah, véi Quer que eu abote, hein? Não, pô, deixa os caras baterem em mim, pô Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Tu é prata? Nunca me zoar sendo prata O Gondi é um amigo prata, meu, mano Eu gosto muito dele, né Moleque é debilitada Ele tem um amigo chamado Deer, véi Tem que ver, mano Ah, não peguei o Gondi da Brick, velho Que legal Pô, mano Tu sabe o que eu tô achando, Juninho? Eu sou igual o Chevette, véio, mano Demora pra esquentar, mas quando pega, fi Vai mid, caralho Porra, mas por que eu vou fazer mid, caralho? Com tomar o Zahar? Morrer? Ah, tu é um animal Agora, olha o Eve no mid ali Vai cair a torre O seu jumento Porra pra caralho, mano Aí, rapaziada Na moral, olha o moleque que eu tô carregando aqui, véi Boa vontade de AD carry te carregando E você faz isso, mano Ah, por favor, Pnico Piedade 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 Tem meu chaco aí, ó, filho Você tá te gastando aí, que você tá de pavinho Que sem chaco, você não consegue subir Gizão não pega mais, você vai não, cara Ô, que que você tá fazendo aí, Juninho? Caralho Ah, tu fudeu o lane assignment Matou? Boa Lane assignment do teu cu, mano Ô, mano, você é muito troll, moleque Para, ô, vamos focar aí Não vai perder o game aí, mano Aproveita que o game aí tá fácil aí Ó, a verde Hummm Na moral Você morreu Caralho Eu mato o Ze... Mano, quem que vai matar esse Zeke aí? Mas aí eu faço Com a Kaisa, corta a cura, é o quê? É morelo ou é o bagulho lá, na moral mesmo? Nem sei se o Kaisa faz morelo Eu pego a Vayne A Vayne tá nas suas costas Nossa, velho Eu me posicionei mal pra caralho Quem que pegou o Aralto? Os caras... Ô, tamo entregando Aí, viu? Eu tô falando, Juninho Eu tenho o game que tá em jogo, mano Eu tô suado Seguinte, drag Só drag, 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 drag O cara já foi pro top Drag, 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 drag Vamos ganhar Tá ligado? Ô, você não pode... Tipo assim, eu vou no cara Mas você não pode... Cuidado com o Zeke, velho Eu não posso cuidar com o Zeke, tá? Com a mais, mandou um biribiri Você acha que biribiri de AD Carry combina, ô, Juninho? Os caras, não foi barulho Vocês se mataram, velho Mano, o maluco só dá um flash em mim, ô, bolo, velho Não podia fazer o barulho agora, né? Ó, 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 aqui, aqui Aqui O que é essa aqui, o aí? Pô, Rob Brabo Pô Mano, fala que o... O cara, ele pode colocar smite, velho Malzahar, pô Cuidado aí? Cuidado aí, amor Ele rouba Morto Não, ele dá um TP Ah, ele dá um TP e boom, é isso Tem um red pro cê, mano Vai nascer o red ali Nossa Nossa, velho Mano, eu até fiquei free hit, velho Mas... Lugar fechado É GG isso aí? Pô, esse zack aí deu muito dano, mano Eu tinha que ter feito o rei nesse jogo Sei lá, velho Amém, é troll deles isso aí Sim Ou não? Não sei Vai ser troll deles, sim Vai ser troll deles Porque nós vamos ter drag ainda na alma Agora a gente informa esses minion aí Pega o drag Quem te matou? Eu vou pegar o drag, velho Eu acho que o Rambos não tem smite, viu? Tô me esforçando, cara Tô dando o meu melhor na minha pior fase Olha, eu boto fé que eu morrei aqui E ia fazer história, velho É o time dos caras lá, velho Eu tenho que fazer um corta cura E LW, velho Aí eu vou ficar giga, velho Eu só não sei se minha build combina, velho Tá ligado? Você acha que combina esses itens que eu fiz aqui com corta cura, velho? Claro que não, né, cara Me foda Caralho, você build, tá? Mas isso eu não posso fazer Mas isso eu não posso fazer Pera aí Tô indo não, pô Tô indo do mid Por que que tão pingando a torre? Vocês acham que eu não vou levar a torre do mid? Nossa, aí o pai O pai tá jogando de cá essa já, hein? Vamos jogar mais, velho Tá legal esse jogo Fazer ele sofrer, então? Fazer ele sofrer Tipo, aqui não era GG, não, hein, velho Vai ter Baron Tão lá, certeza, velho Tão Baron, tão Baron A gente briga aqui, a gente cobra aqui, velho 3k, 3k Nossa, mano Pimenta, Mike sai aqui Pega ela, pega ela Pega vim, pega vim Ô, Pimenta, Mike sai aqui Não pode fazer não, viu? Ou eu jogo por mim, ou eu jogo por você Eu agradeço o Surya Você não tá dando não, viu? Ah, jogou muito, meu irmão Tá lutando pelo mestre, velho Merecido? Merecido, merecido Uma chuva de PogChamp aí pro Juninho, rapaziada Mas o teclado que eu uso, eu tô usando o Kala Mas o meu favorito é o Surya Caralho Ó, te honrei aqui, ó Liderança estratégica, mano Uma chuva de PogChamp aí, rapaziada Uma chuva de salame aí pro Juninho Mas o bagulho, pelo que tem dia, é meio mal feito, não é? Não, pô, é Tem um jogo que vai todo mundo pro bagulho Não, é pra fazer tipo um sorteio, tá ligado? A parte ruim, mano É que se eu tô com delay Aquele jogo fica meio paia de fazer Mano, será que quando eu voltar a jogar Jungle no Challenger Eu vou estar bem depois desse treinamento Jarder, jogando de ADK com o Juninho no mestre, velho? Porra, rapaziada Porra, eu curte você aí, né? Para com essa porra aí, cara